Fala aí galerinha do Youtube Pessoal que acompanha nossos vídeos Bom dia Bom dia pessoal Bom dia lá pra galera Bom dia O que você vai fazer hoje? Trabalhar Trabalhar não pode falar que vai trabalhar não Se não se falar que vai trabalhar Aí eles querem prender o papai Pode vagabundar, mas trabalhar não pode não né É Vagabundo pode ser né É Ser fumador de De craque Matar, roubar Aqui no Brasil pode, mas trabalhar não né Bom pessoal Bom dia Esse aqui é meu bebê Gessé O que você vai fazer hoje? Te ajudar Te ajudar Você vai ajudar o papai O que você vai ensinar pro pessoal hoje lá que tá te olhando? Tira a mão da boca Eu vou ficar te olhando Você vai ficar me olhando? É Tá, então Olha ali que o papai vai fazer massa aqui pra você não ficar perto dessa poeira Bom pessoal Hoje a gente tá aqui pra fazer uma convenaria E aí eu queria explicar pra vocês algumas coisas, tá? Que vocês precisam saber O traço que eu tô usando aqui São cinco baldes desse aqui, ó Esse balde aqui é de dez litros, tá? Eu faço aos pouquinhos porque Pra assentamento de parede rende muito O meu traço é assim Cada cinco baldes desses eu boto um de cal E um de cimento E acrescento um pouquinho de detergente Só pra dar uma liga mais rápida no cal Porque o cal demora muito pra dar liga, tá? Então vamos lá Vamos pra esse traço aqui pra você poder É... entender como é que funciona Aqui eu botei cinco de areia Vou botar um de cimento Essa aqui é a areia lavada O pessoal pergunta Mas pra levantar a parede Tem que ser areia média, fina Grossa, tanto faz O pessoal sempre pergunta Onde tá a bitoneira Tá na obra E a outra eu fico preguiça de pegar Que tá ali na casa do meu irmão Mas como o pessoal sempre também reclama Quando eu uso a Eu uso a A bitoneira Ele fica perguntando Quem não tem a bitoneira Quem não tem a bitoneira, pessoal Você vira nos trinta Aí você vai traçar bem, tá? O cal, ele demora Pra dar a liga na massa Pra curtir E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal sempre pergunta Qual é o traço que eu uso para reboco? Esse traço aqui tá pessoal? Eu só utilizo esse traço aqui Tá bom? Vamos usar o nosso traço Você vai aprender a construir também? É? Põe o repelente lá Pega o repelente Bom aí pessoal ó Tá vendo a liga? Muito boa É desse jeitinho aí ó Meu filho tá aqui porque Ele agora não vai entender isso Mas daqui a uns anos quando ele assistir esse vídeo ele vai Talvez quando eu já tiver partido ele vai sentir muita saudade aí do Esse vídeo Né meu amor? Bom Ele sempre me acompanha Eu acredito que A minha história foi meio assim né Meu pai construiu Eu ficava ali olhando E foi assim que eu virei um mestre de obras Foi assim que eu virei um construtor Foi assim que eu passei a gostar dessa profissão Tá?